E aí galera, beleza? Aqui tá falando ao Pati e sejam muito bem-vindos a mais uma corrida maluca Dizendo assim com o Line, com o Drizzy e com o Lugero e eu vou engasgar Enfim, pessoal, hoje eu escolhi uma das corridas do estilo que o Lugero mais gosta Corrida de bebê Mas eu amo, adoro O Lugero ama a corrida de BMX, ele é um mestre na BMX, é o máximo, adoro correr BMX com ele E o mapa... Ó, o personagem do Lugero tá chorando ali já Ele desmaiou, a gente começou a correr e ele desmaiou Ela tá desmaiada E aí galera, é o seguinte, o mapa é de um grupo de criadores novos e vamos ver se vocês gostam Aparentemente os caras tem uns mapas bem diferenciados, assim, mais focados nas ruínas Um abraço aí galera Falou, falou Lugero Falou Falou, aí, até mais, aí Falou Falou mesmo, passou reto Falou mesmo, descansei do caminho E é o seguinte, pessoal, se a pista for muito fácil, a gente repete ela em primeira pessoa Mas pelo que eu vi no radar ali, ela é embaçadinha, embaçadinha Ela é tr... é... é tgueta É tgueta É tgueta, essa corridinha Ô, filha da puta Eu não sei, eu não sei pra onde você tá indo não, mas você tá pagando de boa aí Eu circulei igual vocês aqui, podia ter ultrapassado, mas... Ué, mas... Eu vi a circuladinha aqui também, achei que era... era... algum tipo de ritual aí Eu não sei pra onde o Drizzy foi, porque o Drizzy me zoou, mas eu... na minha... eu não sei se às vezes o jogo travou Mas no meu ver aqui, ele foi tipo, mano, pra muito longe, tá ligado? O Drizzy caiu Eu caí lá embaixo Cê caiu do lobby também Cê caiu do lobby Caiu? Ou cê tá aí? Caiu, precisam parar daqui pra mim É... que beleza, viu? O cara viu que vai tomar uma chanfra Ele pede arrego Engraçado que eu caí no bagulho bem da hora Tomar uma chanfra, eu vou ganhar coisa, tô jogando aqui sozinho Ah, mas vai fundo aí, vamos... não, então vamos... ah, caralho, bate no tempo depois Fala lá, o físico, dá o tempo Puta, é que cê vai mentir, né? Mas aí cê fala antes Volta me tirando Adoro a credibilidade do cara Tomar um pouco, rapaz É uma pena que você vai mentir, jovem Caraca, é uma mapeirada, velho, eu gostei Olha, eu não quero nem saber se o Drizzy saiu do lobby ou não Não vou terminar em último Estou terminando em segundo Porque a corrida começou com três Se eu terminei em segundo, eu não terminei em último De fato Não, porque tem a regra aqui pra eu falar o tempo que eu terminei Então, como se meu espírito não estivesse nessa corrida aí É, então, só que espírito não ganha medalha, né, campeão? Você até pode moralmente ganhar, mas... Como não? A real é que o Lugero vai estar em segundo e em primeiro Nossa Não, pode ir com esse complô aí Não, não é complô, cara Não, não é complô A regra, ela é bem clara, velho A regra não tinha isso Pra ganhar a corrida, você tem que participar dela Caraca, velho É muito irada a corrida Tipo, nossa, tem uns trechos urbanos muito loucos Sobe na rampa, pula no telhado Eu gostei, gostei, gostei Caracolês Quanto checkpad tem, tá, porra? Nossa, meti o pneu na cara da senhora ali Que eu até fiquei constrangido Ah, que boa A corrida é rapidinha, boazinha Too black to play Só o Drizzy que se fudeu, só E o Lugero... Não, terminei aqui já Eu tô aqui expectando vocês Tá bom Tá bom Ó, vou até meter uma skill aqui, ó Caraca, moleque Peguei um grind muito louco ali no bagulho Tô zoando aqui já, ó Tô mitando Tô mitando E aí, Drizzy Fala o seu tempo aí 2,48 Ah, moleque Mitei Fiz em 2,43 Chora, Andresito Chora, Lugero Sou um mito da BMX Valeu, valeu Não, eu errei aqui 2,42 Foi 2,42 Puta, olha, o meu foi 2,41 Olha só que merda Caraca, viu Deixa eu ver se aparece o placar Não, não aparece mesmo não Já era, Drizzy Você morreu pra gente aqui no jogo, véi Que brisa Tudo bem, não Ficou feliz Pessoal, então Caralho, deu 2,45 aqui É sério mesmo Enfim, pessoal Se vocês gostaram do vídeo Não esqueçam de avaliar Deixem no seu joinha O seu favorito O link da corrida tá aí na descrição E é isso aí Uhul, muito legal Gostei dessa corrida Muito divertida mesmo É a do Patife Bmx Não, perdeu Chora É nóis Um beijo na bunda Até a próxima aí Valeu Tchau 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 Tchau